DJ Johnny Considerado E o Júnior já começa no rock do olho Já começa a aquecer baquinha Pra todo mundo curtir Arrebeta tudo O Júnior já remetendo o Júnior, já remetendo o Júnior Já remetendo o Júnior, meu parceiro cabeludo do Alivia Galoto E tá todo mundo Júnior, já remetendo E aí, meu parceiro mané do Alivia Galoto Edilson, vá só de longe, Edilson Se ligue o som, se ligue Vamos nessa de olho considerado Vai começar Vai lá começando e bora, 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 bora Bora começando e mata o no machidão Mata o no machidão, mata o no machidão Bata na machida e vai matando no machidão Mata o no machidão, mata o no machidão Aqui é a cena, aqui é a cena geral Bem devagarinho, bem gostoso Vamos lá, comecei É, DJ Júnior Salles Toma nos peitos, porra Júnior Salles, a referência em ritmo É, DJ 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 Júnior Salles, a referência em ritmo Acelera tudo É, DJ Júnior Salles, a referência em ritmo É pra começar o no arquecimento, segura meu irmão Esse é o DJ Lava É putaria que elas querem, putaria É putaria que elas querem, putaria Tá todo mundo no chão, já arrebentando Vamos nessa, tem um aquecimento geral Aquecimento já é todo aniversário do marketing Vamos nessa, vamos que vamos Arrebenta tudo Vamos No batidão, vai No batidão, me vai matando na batida No batidão, me vai matando na batida No batidão, me mato no batidão Me mato no batidão Me mato no batidão Mara datorando, mara estremecendo É pra saco de Lá vai fogo Toda galera de Tobiasso aí, meu irmão Roda, filte, bala de prata, meu irmão Já rompendo fronteiras Tá tudo pro Jusirio aqui, meu irmão Descortar Mara, meu irmão É o Roda, meu irmão Bala de prata aqui, Jusirio já arrebentando Pra cima Vem, tá de cara da batidinha Que hoje eu faço Terecali Vou sentar com os amigo Com os carros, com os aliados Vou sentar com os amigo Com os aliados Pensa que banheta, a sua de longe não pode beber porra nenhuma Tá só no refri, tá só no refri Mas ou que lindo o amor Que já existiu Você brincou com os sentimentos Justo eu que só queria te amar Pra sempre amar Você me Não deu valor em mim Só que assim na garganta Pra gente começar a crescer geral desse retiro, galoto Não vale a pena Pica de pata, 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 pica de pata Enquanto eu te tô de parada, vou mostrar o bicho teu Peguei na tua planta, tua cobra apareceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu Ela subiu, desceu, subiu, desceu Ela subiu, desceu E aí, concorde? Gatinha, safadinha O ritmo é meu mal Novinha, o bagulho é doido Vai comer cedo na batida E vai matando no batida Na casa você vai ganhar Pode vir na minha casa Você vai ganhar piru É pressão pra todo lado Piru Olha só, vem com a gatinha Escuta o meu papo O Didi pega bolado Bota Bora, Sajinho Sajinho, como é começar Daquele retiro Mexer no coração Mais ou menos assim, Sajinho Isso é amor É o Big Show Você me tocou Sem me quebrar E aí, Sajinho Você chegou Vai começando Vai dar toda a nossa O aniversário do Maxi Amar DJ Johnny considerado Meu raio de sol Na beira do mar Segurou minha mão Na luz do luar Sorrindo, você me disse Calma Eu sou o Zão Do Ronda Bala de prata Rebito no geral Tá todo mundo, garoto Tá crescendo, ó O que não me faz sofrer Eu amo você Bora só com os dinheiros Bora, Sajinho Bora, Sajinho Bora dar toda a nossa Isso é amor Isso é amor Quando chega, Sajinho Você me tocou Eu tô contigo Passo no risco DJ Johnny considerado Porra Não vou ficar longe de você Não vou ficar longe É pra gente começar No aquecimento Pra cima Não vou te perder Tô livre pra amar você Viviane Batidão DJ Júnior Vidal E DJ Betinho Isabel S O sucesso absoluto Que eu não te procurei Mara começando E mara datorando E mara sacocino E mara datorando E mara mara sacocino Aniversário do Maxi Tá todo mundo reunido hoje Hoje terão mais de 5 sons automotivos Já estamos aqui Com o nosso Sousão do Ronda Meu irmão Bala de prata De Tomé Azul E Guaduban Com certeza E toda a galera justinho Meu parceiro cabeludo Olha o paredão Que chegue balança Aí galopão Todo mundo justinho Já emitindo Obrigado com certeza Toda essa galera brilhosa Hoje no aniversário Do Maxi Cabelureiro E o DJ Chegue balança Mara datorando E mara sacocino Caqueado Vem fazendo caqueado Caqueado Vai começando E a pressão pra todo mundo Bora bola 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 DJ Joni considerado Vem na pressão e vai batendo na pressão O aniversário do Maxi Cabelureiro E o Raquel Júnior e da turma Galoto Hoje ela vai sentar O dia de Josué Ela é safada E quer dar 10 de manhã Ela acende um beck rebolando No local Ai, 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 ai Mas que delícia É uma bagada no pé É uma bagada no pé É uma bagada no pé DJ Joni considerado DJ Joni considerado Toma a bagada no pé Toma a seta da lapinha Toma a bagada no pé Toma a seta da lapinha Bota nela É pressão pra todo lado, garoto Segura pressão, meu irmão Bota, bota Soca Boas pedras Bota, bota Toma, toma Boas pedras Já já saiu isso aí Naquele retiro, bigosuço, legal Minha nossa falseira aí E Valdomeia considerado Só no passadeiro O nosso marquinhos Vamos preparar tudo pra vocês aí Com certeza Pra todo mundo curtir, galo DJ Joni considerado Bota, bota, bota Boas pedras 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 A partir de hoje Tu vai ser minha mulher Eu vou virar Você do cavale A partir de hoje Tu não é mais rapariga Você vai ser DJ Lohan que tá tocando High all the times Keep you up my mind High all the times É pra começar no aquecimento DJ Joni considerado Maradé Tonando Aniversário do Marx O teu carinho é tudo Que eu procurava És a mulher Que conquistou O meu amor Bora cabeludo Do Alivia Cabeludo Daquele rechiro Galoto Tu assumiu a resposta Salamana Daquele rechiro O meu amor E a produção Quero saber Como foi que veio Essa produção aí Ou em cima do Mas só me enganei Até agora eu não entendi Foi contigo que Tá apertado aí dentro Contrei Este sentimento Que eu nunca vivi Com alguém Com alguém Tenho certeza Amor foi feita Pra mim Da certeza Que eu fui feito Vamos nessa De olho considerado Aqui é DJ Joni Aqui é DJ Joni Aqui é DJ Joni Considerado Fazendo a festa Pra galera Eu não te procurei Simplesmente você apareceu Não me preparei Pra suportar Essa dor outra vez Não vou jogar Em você A culpa que não tem Não vou jogar Um coração Balançar Cogindo Balançar Tudo no som E aí Que meu amor O solzão do rumo A bola de prata Que chega Rebita tudo E o covarde Saldi Galoto Já é Víteo geral Chico Assumo risco Eu tô pagando Para meu covarde Não alivia O covarde Saldi Chega Balança Geral Para todo mundo Curtir Bora Todo mundo No chino Bora Maxi No alivia Traz logo aí O tira gosto E vamos nessa Vamos que vamos Arrebentando Vai Sinto saudades Do que a gente Não viver Minha Deus Seja gira Meu mundo Eu só queria Eu vou te fazer bem Que seja só por uma noite Eu vou Realizar Os teus pensamentos Impus De amor Por esse louco amor Eu pago o preço Que for Mas se você Quiser só prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer Sinto saudades Do que a gente Não viver Pra começar Pra partir Vai 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 É simples De mexer As melhores Pra todo mundo Minha galera Seu filho Já remitindo Bora Maxi Bora Tá aqui mexendo Alivia Não deixa a peteca Cair de jeito nenhum Meu Pelo amor De agora Chegou mais litro Aí galoto Até ontem Tu queria Botar na boca Vida louca E beber Deiras Até ontem Eu queria Morrer solteiro Mulheres E gastar dinheiro Sem noite Meu Nascido Camilu Tá na espera Ele já tá na espera Aí na farofa de ovo Aqui Na praça Produção Muitas vezes Caus e feridas Com medo De me apaixonar É bom Tá na hora Mais horas Que o canal Chegou Não tô bem Despedidas Aventuras Nobre virais E com Olha até a Alelu Que é a caipira Eu bora Malume A produção Pelo teu olhar Que eu sosseguei Juro encontrei Um caminho Pra seguir Foi sorte E olhar Que o meu Dá-lhe Bazucada Tu sabe Que é nó DJ Johnny Considerado O capitão Do rock Doido Vai começando E bota na batida E vai matando No batidão Bota na batida E vai matando No batidão Bota Vem pra começar Aquecer tudo Amar Amar É admirar Com o coração Essa é a visão De alguém Que ama Duvidas Não sobrepõe A paixão Tá um pouco O tesão Que encontramos Na cama Nenhuma grama De medo De rata Tampouco Consigo Disfarçar O amor Que sinto Por você Você me chama Tô pronta Vem, Luzé Se me liga Eu já quero te encontrar Marcos Chiro Para arrepender O aniversário Do Marcos e Cabelereiro E o Júlio Vai dar tudo No galo Eu sou Que vem a lua Arrepender O general Que é vários Os automotivos Hoje aqui em Brasil Arrepender Tudo Para todo mundo Galo Eu sou Que te desejo Você é o meu Pá perfeito Você é o meu Pá perfeito Bala Marcos e no Alevia Marcos Bala Marcos A estrada é na derrotação de louco E seu aluno Seu gostoso Seu gostoso 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 Vem de saída Piranha Salfadinha Que hoje eu vou comer você E com Um, dois, três, vai Vem de saída Piranha Salfadinha Se eu vim comer você E comer suas alequinhas Vem de saída Piranha Salfadinha Que hoje eu vou comer você E comer suas alequinhas Isso não sai da minha cabeça Móra da tona no são Móra da tona no são Russo Olha a Brasileira! Olha a Brasileira! Faz a pôde! Olha o flash que eu tô gravando Você paga no boquete, faz a pôde! Mora que o Júnior vai dar todo mundo! Vai sacogindo! Vai estremecendo! Vai estremecendo! Monaco de Júnior Sousa Legal, tem muita pressão gostosa pra todo mundo! É som aqui o Cimito Galo! Bora minha produção, agora se prepara! Bora minha produção, agora se prepara! Só no aquecimento pra todo mundo! Agora se prepara! Agora se prepara! Explode a bazuca! É pra começar desse jetírio! Não tem mais rock não! Não tem mais rock não! Não tem mais rock não! Vou chamar os cara doido e vou pegar o buzão! Vou pegar o buzão! Vou pegar o buzão! Esse é o DJ Paulinho! O DJ já tá na área e o rock vai rolar! Vai ser muito frio! Ela quer dar pra batendo! 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 Vídeo em Sábio Produções! Vídeo em Sábio Produções! Vídeo em Sábio Produções! departure de a batendo! Ele já tentou! Què are you listening?! Homem do Draco Shiro... O Trento Motel! kaikaba tanto da batendo! Eles já estavam morrendo-se , Isso já southern! Ele tem que rever! Ele tem que rever! Ele tem que rever! Eleere de 30h ... Você pula! Tô do lado Não quero mais nada O teu carinho é tudo o que eu procurava És a mulher que conquistou o meu coração Eu sei que é difícil assumir uma relação Eu sei E conheci o amor, mas só me enganei E foi contigo que no final encontrei Esse sentimento que eu nunca vivi com alguém Com alguém Eu quero ouvir só a galera agora, meu irmão Pra quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima pra mim Toda certeza que eu fui feito pra ti Não vá duvidar Ninguém duvidará Amor, escuta É só tu e eu Para sempre tu e É só tu e eu Esse é o DJ Paulinho Este é o DJ Paulinho Moins, moins, muts, muims, muts, contigo Se我, muts, moins, motes PM Tenemos série e moderna E Toma Eu, Toma Você, DJ Cougar Jogando, 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 jogando na rapete Pegaram fogo, pegaram fogo, pegaram fogo Lá vai fogo Cabaré do DJ Kruga, só tem puta de gripe Cabaré do DJ Kruga, só tem puta de gripe Pra forte, cimaro, camaro Pra mama, tomando Pra forte, cimaro, camaro O Maraguê tá tudo no Jostinho Já curtindo nesse rock do Eno Bacchino Aniversário do Marcos Cabelino E o Júlio considerado Chega e arrebenta tudo daquele rechido galoto DJ Kruga é o capitão O capitão da sua noite Chegou DJ Johnny considerado Agora O rock vai começar Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Tá tudo no Jostinho E o nosso solzão do rock da bala de prata Chega e arrebenta galoto O meu rap vai começar a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define O celeste divino merece o reino O corpo vai começar a cena de um filme É o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata E o nosso solzão do rock da bala de prata Pra galera Galoto Fica concentrado Sei que cê tá concentrado Fica concentrado Eu tô no balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção Tô no balhão com o popão na mão E ela tá de longe chamando atenção No balhão, no balhão, no balhão Ela joga o bundão No balhão, no balhão, no balhão Vira o mais que lá vem ela Lá vem a chuva, garoto, o segundo O Biel, Pics Não reclama não Que nóis é pretinha do peitinho Tom soca, soca no rabetão Soca com pressão Tom soca, soca com pressão Soca no rabetão O Biel, Pics, que vai me passar oitão O Biel, Pics, que vai me passar oitão Tom soca, soca com pressão Caralho, soca no rabetão Tom soca, soca no rabetão Maravilhão, tá aqui o Juxírio O Biel, Pics O Biel, Pics, que vai me passar oitão Bora, covarde Covarde, saude, chega, remita tudo, galoto O Biel, Pics, que vai me passar oitão O Biel, Pics, que vai me passar oitão Tom soca, 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 soca Para um pouco, para um pouco, para um pouco Para um pouco, para um pouco, para um pouco Kikou, ma' vei, chica, soca, soca, soca Vem sentar, vem de cara, vem de cara, vem de cara, vem de cara, ele tá de penetrante, penetrante, penetrante. Quica uma vez, quica de novo, quica uma vez, quica de novo, quica uma vez, quica de novo, quica uma vez. DJ Johnny Considerado. É o melhor do Pará, quando ele voltou, assumiu de vez. DJ Dinho é demais, a tribo vem pro Tupinambá, treino e terra do Pará, a curtição DJ Doninho faz. E agora o rei vai tocar. DJ Dinho, no altar sonoro, DJ Dinho, vai pra cima da galera tocar. Manda beijo molhado. Manda beijo molhado. Manda toda no nasce marcante e tá só no comecinho, garoto. Não me deixe esperando aqui, tudo é triste sem você. Já preparando tudo aí em breve Tá chegando aí um galpão, meu irmão Um galpão aí pra galera Porque na próxima Deixa eu ficar tudo de baixo Já rolou mais de dez eventos aqui Todo mundo no meio do tempo Eu acho que essa vai ser a última Na próxima vamos estar de baixo já Já não dá mais Vem que foi debaixo de lona, garoto Não quero mais Tem que fingir se está perto de mim De sofrer por querer e não ter você De te amar e esconder, preciso dizer Que te amo e não vivo sem você Tudo, Banda Marilson e DJ Tominho Maravilha Ai, te mete, agora são dois corpinhos Na marcante, na marcante, na marcante, vai DJ Johnny considerado Hoje sente falta dos seus beijos Há tempos não te vejo, quero você só pra mim E por mais que o tempo passe, eu não consigo Tirar você do peito Banda Maravilha, aumenta o som, covarde Hoje nós estamos separados Não deixa a peteca cair de jeito nenhum, garoto Vem ali um mundo, a barra de prata mesmo O Jardim Chira remetendo geral Se liga, vale o céu Quando eu vou te ver Quando me verás Oh meu amor, ai, ai Onde anda, onde mais? Onde estás, onde estás? Onde anda essa mulher? Pelo menos telefona Te quero outra vez Onde estás, onde estás? Onde anda essa mulher? Pelo menos telefona Quero você outra vez Banda Doce Desejo DJ Johnny Foram tantas emoções Aquele nosso amor Não esqueço nenhum instante, baby Quero te encontrar E relembrar As nossas loucuras de amor Perdido sem você eu estou Será que posso te ter? Você é Teu amor, meu louco desejo Não esqueço Do calor e o gosto dos teus beijos Sei que sou Sua eterna namorada Vem me amar Mas que nunca estou apaixonada Por você Meu amor Erickson Lemos Galoto Galoto A cada beijo que tento esquecer Lendo mais de você Abre coração Oh, 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 oh Incessão Bona, bora, 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 bora Bora devagarinho Covarde Vobreza Meu covarde César o de garoto Um, dois, três, vai Bora Começando Distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome? Eu quero ter você de novo aqui Eu quero ter você de novo aqui E até a Segestina, então toma meu sono, alivia, garoto Me abandonou, me foi e me deixou aqui Sofrendo e estou por ti Na nossa história Pode ter o fim, sigo sem destino Na batida não deixa o sono, alivia, garoto A senhora Meu amor Sei que não consegue esquecer de mim Também sofro longe de você Nossa história de amor até parece novela Galera da segunda foto Galera da segunda foto Galera da segunda foto Galera da segunda foto Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santo Isabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super foto Vem, 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 faz o S, faz o S Vem, 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 vejo todo o águia potente Vai detonando na batida, vai detonando na batida Vem, toma, 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 toma Oi, aniversário do Marte, segura minha irmã Na verdade eu sei, sem o seu amor Ao meu lado sei, nunca me verei Sei que errei, mas aprendi Outra história agora eu escrevi Se uma história não convence, não vou mais te amar Pois agora tenho outra mão no seu lugar Eu fiquei enfurecendo, fui ao atrasar DJ Johnny Considerado No Brasil Já arremetendo E aí, covarde, saúde, garoto Não vou te falar Alguma coisa aqui É pressão pra todo lado Já arremetendo, geral Agindo por impulso da paixão Seguindo a você e o coração Aqui do nosso lado esquerdo, parceiro Bonel Mano, Geraldo Mas corre Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me deu Em uma foto dedicada Para mim que tu amava Em várias cartas rabiscadas Com palavras de amor Ainda sinto tanto essa dor Que fica muito, muito, muito Pra cima Vai Maradato Maradato Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei A viver só Sempre Sempre só Não De novo não Não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração Eu juro que não Não De novo não Não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão Eu juro que não Banda Rister Banda Rister Um tremor de sucesso Bala Gostino Bala Ribitino Bala Gostino É como prêmio Pela minha devoção Você toma o meu carinho Pra vencer a solidão Sucesso E abra a mala e solta o som Copado Mais um sucesso em todo o Brasil Para começar no dia Seja China E hoje é sexta-feira Dia de dar salário Dá bicuda em rapariga Fuma cigarro ao contrário E vê se a muda é muda Meme, machiga, velha é com mel Manda foto pra exaparra Dentro do hotel Mas hoje é sexta-feira Dia de torra salário Dá bicuda em rapariga Fuma cigarro ao contrário E se a muda é muda mesmo Machiga, velha é com mel Vou dar foto pra ex-pelada Com três no motel Sextou, 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 sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez Sextou, sextou, sextou Eu sei E já que tu sextou Tu vai sentar mais uma vez J. Júnior considerado J. Júnior considerado Tamo junto, bota mais. Alô, Tarcísio. Tarcísio da cordão. Vai. Não dá, quanto mais eu lembro, mais eu quero chorar. Fico na esperança de você me ligar. Tô louco de saudade, eu quero voltar. Te amar, te juro, meu amor, eu só queria te amar. Cometo pra você que nunca vou te enganar. É uma fase ruim, sei que já vai passar. E mais eu, já vi que não consigo viver sem você. É o fim da minha vida, eu posso prever. Tô precisando tanto ter o seu amor. Porque você não larga tudo e corre, corre pra mim. E dessa vez eu sei que vamos ser felizes. Me dê mais uma chás pra eu te provar. Nega, eu te quero e me desespero. Eu vou me acabar dentro desse bar. Isso é tão profundo. E o meu futuro é seguir você até o fim do mundo. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. Amarca de São Aliança, no meu dedo gosta. Ela me deixou em menos de um mês. Na fronha ainda tem o cheiro do shampoo. Na mente ainda tem ela usando aquele bebidão azul. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha cheirosa. E jurou na minha cara que a gente não tem mais volta. Essa gelada eu vou beber em homenagem à saudade que eu dou da minha cheirosa. Se ela não voltar pra mim, esse mundão pode acabar agora. Se eu dissesse que tá tudo bem, eu estaria mentindo pra vocês. Amarca de São Aliança, no meu dedo gosta. Ela me deixou em menos de um mês. Agora é diferente você não.